Mas de tontinha não tem nada. Aos 17 anos, Billie Eilish tem um álbum editado, conta com milhões de seguidores nas redes sociais e números de visualizações de videoclipes, igualmente astronómicos. Bad Guy pode ser o vídeo mais conhecido, mas este é o mais fresco. All Good Girls Go To Hell é sobre alterações climáticas e surge no dia do concerto em Portugal. A família pode ser uma das razões para a boa disposição. Mesmo ao lado, a mãe acompanha de perto cada palavra. Eles sempre foram ao lado de mim, que eu acho que é por isso que eu não fui embora e tivemos um descanso público. Mano, eu vejo como ruim pode ser e acho que, provavelmente, se a minha mãe não estivesse com mim, se o meu pai não estivesse com mim, se o meu irmão não estivesse perto de mim, se o meu irmão não estivesse perto de mim, Ocean Eyes foi a primeira música que gravou. Tinha 14 anos. Desde essa altura, já foi capa de revistas como Rolling Stone ou Billboard, onde ganhou o nome de Rebelde Com Plano. I feel like I'm at this point right now where I'm trying to impress myself. I'm, like, doing things to impress me, and if I'm impressed, then I'm, like, happy about it. I don't really care about what anybody else says at the moment. I'm kind of like, I'm going to do this, and if I feel good about it, then done. If there was only one thing I could have an impact on, it would be, like, to change the world. I don't know.